E aí galera, beleza? Vamos lá pessoal, para mais uma live aqui no canal da Duda E qual vai ser o escolhido de hoje pessoal? Eu vou pesquisar uma imagem de referência aqui Para a gente começar a criar o nosso personagem de hoje Eu fiz a Mula Sem Cabeça ontem pessoal, esqueci de mostrar para vocês Hoje a gente vai escolher um personagem novo Olha essas imagens que eu baixei aqui Eu gostei bastante delas Acho que daria um personagem bacana Agora eu vou criar um personagem novo Não sei qual eu criaria Esses cachorros que vocês podem vir, são os cachorros dos vizinhos Que tal esse aqui? Esse aqui pessoal, tem vários desenhos nisso Então a gente pode fazer uma playlist desse aqui Olha, tartaruguinha, um burrinho, um boizinho Inoceronte, elefante, espinho, leão, passarinho Um alce, coelho, macaco, raposa, urso Hipopótamo, cobra e um jacaré Vamos fazer esse boizinho aqui pessoal Quem está chegando agora no canal, se quiser já se inscreve, deixe seu like, ative o sino E não perca todos os nossos vídeos aqui no canal Eu vou já esse boizinho mesmo Ele é muito simples Para a gente brincar um pouco aqui no nosso programa de animação E vamos criar ele pessoal Eu vou explicar para vocês bem de novo O mais básico possível Para mim que é o boi Eu tenho que colocar ele em uma camada Chamada osso Então eu vou criar um osso nele Eu vou colocar o boi da cara branca É o nome do nosso boizinho de hoje Certo? Então tudo que eu criar Eu vou jogar dentro do boi da cara branca Tipo aqui, eu vou criar Uma layer chamada cabeça Certo? Então agora eu vou fazer o que? A cabecinha dele é quase um quadrado Vamos dizer que eu vou fazer um quadrado aqui Eu vou dar uma arredondada nele Não tanto, só um pouquinho E ficar com essa aparência Não ficar com aquela Cara quadrada Então eu vou dar uma puxadinha aqui Agora aqui é um meio círculo O que eu vou fazer? Eu posso pegar um triângulo Né? Olha que bacana Eu pego o triângulo E faço isso aqui Ah, mas ele não vai ficar arredondinho Vai pessoal Ó Tá vendo? Se eu tirar aqui Ah, mas ele tá sem cor O que que eu fiz? Como eu tô fazendo ainda Ó Já dá pra ver Né? Eu não modelei ainda É... Eu vou colocar um narizinho aqui Não Nariz é redondo Pessoal Então vamos fazer um nariz redondo aqui Um Tzinho Pra selecionar CTRL C, CTRL V Vou jogar o outro narizinho aqui Olha agora Né? É muito simples pessoal É... Vamos pegar agora aqui Vamos Selecionar o chifre Eu já mostrei pra vocês Eu gosto do triângulo Porque Tá vendo? Eu consigo fazer Quase tudo com ele Ah, ele tá vendo que o chifre Tá bem errado? Eu aperto a ferramenta A Que eu consigo criar pontos de referência Pra fazer o sombreamento melhor Ó Se eu subir aqui Se eu abaixar Ó Tá vendo que tá errado? Eu posso abaixar ele aqui Vou abaixar o chifre aqui Né? Ó Mais ou menos isso O chifre vai pra trás da cabeça Vou colocar uma linha nele O princípio do chifre pessoal Eu mostrei pra vocês como é que eu faço Né? Eu já fiz o... Então dou um CTRL C, CTRL V Igual o Windows E jogo pro outro lado Agora eu tenho dois chifres Aqui eu só regulo ele Como eu disse Eu só tô usando Ele como Né? Aí ó Usando ele apenas como referência Então eu posso modificar Os vetores no começo do Do vídeo Tá vendo que ele tem uma bochechinha rosa? Eu vou criar uma bochechinha rosa nele Aqui com um efeito muito bacana Que eu gosto de chamar ele de Não? Eu vou achar aqui É o... Ralo Agora eu não sei se é o ralo O nome do... Do efeito Mas vamos fazer um teste pessoal Vamos dizer que aqui tem uma bochecha CTRL C, CTRL V Aqui tem outra Eu vou tirar a imagem de referência da frente E vou dar esse aqui Não Não é ralo Então o que que eu faço? Agora que eu já criei Eu vou selecionar E eu vou aqui no... Soft edge Isso! É soft edge Ah lá! Ele fica meio que rosinha Né? Eu gosto desse efeito Fica como se fosse um... É blush, né? Que mulher usa Pra deixar a bochecha rosada Beleza! Então agora Eu vou criar um grupo E vou chamar ele de Olhos No grupo de olhos Eu tenho que criar Três vetores O globo do olho Eu vou chamar de base Eu já costumei chamar ele assim Eu me sinto bem Chamando ele assim A íris, né? Que é a íris do olho E a palpebras Que é a palpebras mesmo Que a gente pisca Opa! Palpebras Agora eu vou selecionar Os três vetores E vou jogar dentro do olho Então o que que eu faço agora? A base Eu vou deixar ela Branca e preta Selecionar a bolinha Eu descobri uma coisa A minha bebezinha gosta muito De olho grande Então eu posso fazer Um olho bem grande Na íris Olha que bacana Pessoal Isso aqui Criança gosta Eu achei bem interessante Tá Eu tenho que Colocar isso aqui Para eu saber onde está o olho Agora eu vou Um olho preto Quanto maior a íris Mais ela chama a atenção Da criançada Da aparência de criança A criança tem os olhos grandes Então Eu vou selecionar aqui E vou fazer Um sombreamento Para não ficar só Essa bolota preta Tipo isso aqui Tá estranho Mas vocês vão entender Agora eu vou virar ela Ctrl C, Ctrl V Ó O narizinho dele Opa Aqui aconteceu Sabe o que aconteceu Eu estou usando a opção Edge ainda Então eu tenho que Tirar Agora vamos ver Ó Se eu não me engano A base Ela está na Edge também Então eu vou tirar O narizinho Eu achei que o narizinho dela Está torto Mas como eu estou fazendo o olho Eu vou começar a criar a pálpebra Para a pálpebra Eu vou fazer dois quadradinhos simples Vou colocar um aqui em cima Ctrl C, Ctrl V Vou colocar um embaixo Tentar nivelar perto dos olhos Eu vou selecionar elas Sombra Fiz errado pessoal Seleciono aqui Preto Preto E Sombra Isso Agora eu vou clicar aqui E vou na opção Máscaras Eu vou mascarar ela Então Ela só vai aparecer na frente Do meu Olho Está vendo que não existe nada aqui Olha Não tem nada Mas eu estou Agora eu vou selecionar A pálpebra Se eu tirar aqui A pálpebra está selecionada Olha que bacana Né Mas você não está vendo ela Mas ela existe ali Né Ou de cima Ou de baixo Esse é o nosso boizinho Galera Está ficando muito lindo É beleza A pálpebra está pronta 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 A pálpebra está pronta Aí É Vou deixar ela aberta Por enquanto Eu vou na cabeça Vou arrumar o narizinho dela Acho que aqui está bom Vou clicar aqui O programa me oferece Vários arquivos prontos Então eu vou escrever Boca Em inglês Ele vai mandar umas bocas Para mim Que já existe Como eu quero um cartuzinho Vou usar uma boquinha cartum Né Agora eu vou selecionar Vou diminuir ela Para ela caber na minha vaquinha Vou rodar aqui Eu quero ela fechada Então ela vai ficar assim Olha Pessoal Que fofa A vaquinha da cara preta É Esses arquivos Eu tenho que deixar ele Dentro do boi Da cara preta Como eu disse para vocês Oba Ctrl Z Isso A cabeça está pronta Agora Eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que colocar Uma orelha aqui Que a orelha Tem que ser um vetor separado Por que? A orelha Eu vou colocar um osso nela Que eu quero que ela se mexa Automaticamente Eu tenho que ter um vetor Exclusivo Só para ela É Eu vou fazer uma orelha Galerinha que está chegando agora Se quiser Não se esqueça De se inscrever E deixar seu like Que ativar o sino Aqui No canal Da Duda Então Eu vou selecionar aqui Sem muito drama Eu vou jogar a orelha Para trás da cabeça Vou selecionar ela Porque eu quero colocar Uma sombra nela Está vendo que ela ficou Meia aberta Olha Isso eu gostei Para não ficar tão branca Ctrl C Ctrl V Vou diminuir um pouquinho Fazer uma sombrinha aqui dentro Que tal eu colocar Diminuir mais um pouquinho Eu só quero uma sombrinha Eu posso mudar ela para marromzinho claro Bem Eu vou dar um duplicar aqui Como eu disse para vocês Agora eu tenho dois arquivos Vou inverter a posição Olha gente Que chiquezinha Ficou muito bebezinha Que tal A gente colocar um cabelo Como eu quero mexer o cabelo Eu vou escrever Cabelo O chabelho Um cabelinho O cabelinho dele Eu vou copiar essa cor Que já está ali E vou fazer só uso comigo O cabelo é na frente da cabeça Não Volta Me dizer que isso aqui é um cabelinho Olha Olha a ideia pessoal Eu já imaginei fazer um Um lacinho Como eu disse Eu vou selecionar Que ela está sem O bruxo Tá bom Para a nossa maquinha por enquanto Tá bom Isso seria um cabelinho Agora Eu vou criar O tronco Né O tronco tem que ser atrás De todo o corpo Porque ele tem que ficar atrás Da cabeça É Eu vou criar um jeito simples Aqui Sem muito lenga lenga Sem muito bababá É Eu não vou fazer de quadrado Eu vou imaginar uma redonda Eu vou tirar essa referência Que agora eu quero Um pouco da minha Arte Tá vendo pessoal Eu vou colocar uns pontos Aqui de vetor Para mim meio que Organizar ela Vou colocar mais ou menos Um cupinho Só que eu estou achando Que ela já ficou Muito adulta Nossa Nada a ver esse corpo Eu tenho que diminuir aqui Eu acho que a cor Não combinou Mas eu vou Mais ou menos isso Um blush Vamos ver como está ficando Pessoal Eu vou tirar o ctrl T E ctrl Z Eu acho que ela ficou muito Vamos mudar para branco Agora eu vou fazer o que Eu vou selecionar Vou fazer umas bolotas pretas Nela Como se fosse umas manchas Sempre dentro do corpinho da vaca Do boi Como é mancha Ela pode ser desigual Não tem porque Seguir um padrão Posso colocar nos pontos De vetores Para ela não ficar tão 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 ovacionada Se eu salvar Eu salvar Isso aqui ficou muito grande Letra E Não Vamos jogar aqui embaixo Eu acho que ficou melhor Uma vaquinha malhada Bem Agora Eu vou criar para vocês aqui A perna 1 Branca E um tico preta Só um retângulo Por enquanto Eu tenho que colocar uns ossos aqui Onde eu quero que ela dobra Então aqui embaixo É o pé Aqui embaixo Onde eu estou selecionando Vai ser a canela E aqui vai ser a coxa Vou deixar um detalhe ali Que eu vou fazer isso aqui Um bruxo Agora vou no molde de tinta Mudar a tinta para preto Né Por que que eu coloquei Esse ponto aqui Eu vou vir aqui Eu vou tirar essa parte Que eu não quero ela Então agora Eu vou subir Essa aqui E vou baixar Esse aqui Eu vou deixar ele Sempre dentro Desse quadradinho aqui Que é a minha área de trabalho Tá vendo que a cocaperna É muito reta Tá Agora eu vou mostrar Para vocês o pontinho Que a gente colocou Perna 1 Eu vou selecionar As pernas E vou dar um Um para frente Como eu tenho uma perna aqui Eu vou dar um duplicar nela E vou jogar a perna 2 Para trás do tronco Eu posso jogar ela na frente Mas eu posso escurecer Como se ela fosse Uma sombra Né Beleza Agora a perna 2 Eu vou duplicar T Para me tirar ela dali E vou jogar ela aqui Perna 3 Já que estou na perna 1 Já que estou na perna 1 Eu vou dar um duplicar nela Colocar a perna 4 Perna 4 Opa Perna 3 Eu vou jogar um pouquinho Mais para cá Nossa que estranha Mas eu gostei O que que falta Para a nossa vaquinha O rabo O rabo da vaca Rabo da vaca Para fazer o rabinho Opa 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 Tem um segredinho ali Que eu não gostei Esse aqui Vou fechar aqui Porque eu não preciso Dele aberto É Eu vou jogar uma para cima Agora vamos no Eu tinha feito o rabo O rabo Vou fazer um Olha o perna em longa aqui Só voando Aqui eu vou meio que Tentar fazer um rabo de olho Sem muito lenga lenga Por que eu coloquei Vários pontos Porque ele mais ou menos Vai ser onde eu quero Que o rabo dobre Ah Usou o triângulo Sim Como eu disse Eu gosto dele Eu posso fazer isso aqui Só para Ah Mas eu achei que ele Foi muito aberto Então eu fecho aqui Faço como se fosse Uma florzinha Vamos dizer que isso aqui É o rabinho Então essa é o Control R Para a gente ver como ficou Aí pessoal Essa é a nossa nova vaquinha Aqui Vaquinha O boi da cara branca Pode ser também Vaca da cara branca Vamos colocar o nome dela Agora vamos para a parte de osso Deixa eu ver aqui pessoal Já passou 19 minutos Como eu mostrei para vocês Então agora eu vou começar A criar a parte de osso Eu tenho um osso aqui Tenho um osso aqui Tenho um osso na cabeça Um osso na orelha Um osso na orelha Vou colocar também um ossinho Na cabeça aqui Deixar o cabelo Deixar o cabelo Vou clicar Fazer os ossinhos da perna Eu expliquei para vocês No vídeo anterior Por que eu estou clicando Sempre nesse osso aqui De cima Ele é o osso principal Que vai controlar Esse osso que eu estou fazendo Então as pernas traseiras Vai ser controlada Pelo osso do quadril Igual aqui Eu vou colocar o rabo Eu tenho uma dobra aqui Uma dobra aqui Uma dobra aqui Uma aqui Agora eu vou mostrar aqui Aqui Todos os ossos Estão ligados No bônus principal Ali Cabelo Eu acho que eu fiz errado Pessoal Eu vou selecionar Os dois ossos Não Não Tinha uma ideia Eu vou Selecionar o osso Aqui Build Pinbone Eu vou selecionar esse Vou selecionar aqui Esse Buildbone Então agora Sabe por que está mexendo tudo? Ó Esse aqui está errado Eu vou De novo Selecionar ele Vou selecionar aqui Esse Acho que agora deu Esse cabelo aqui O que acontece? Está mexendo a cabeça Eu não quero que mexa Então eu vou na cabeça Tudo que faz barco da cabeça Vai mexer só Quando esse mexer Olha agora O olho está mexendo E a orelha Porque não está clipado Mas a cabeça Está vendo? Agora vamos começar a clipar Os olhos É aqui A boca É aqui Certo? Deixa eu começar Mais ou menos isso Ó Agora as orelhas Orelha 2 Orelha 2 Orelha 1 Agora a cabeça Está toda clipada Opa A orelha 2 Não está fazendo Parte do sistema Vou clicar aqui Vou clicar aqui Não Ctrl Z Eu tenho que clicar Aqui Tá A perna Agora Vamos para a perna Mesmo princípio Seleciono os ossos da perna Seleciono eles Perna 2 Ctrl F Tronco Ctrl F Rabo 1 2 3 4 5 Perna 3 Perna 2 Perna 2 Pronto Nossa vaca Está toda Clipada Vaca da cara branca Ó Agora é só a cabeça O tronco é a parte de cima O rabo As pernas Orelha Cabelo Então assim nós terminamos a nossa vaquinha Vamos fazer uma animaçãozinha boba com ela Aqui está Perna Para a frente Pernas para trás Ctrl F Aqui eu vou Inverter a posição Para trás Para a frente Para trás Para a frente Ctrl F Seleciono a sexta primeira Ctrl C Ctrl V Seleciono Seleciono Círculo Está vendo que ela está Só mexendo as patinhas Calma aí que eu vou começar a organizar Esse aqui é o princípio da animação Pessoal É meio que É estranho né Ó Vamos ver se eu fiz certo Olha lá Parece que ela está andando já Só que não está boa 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 Porque falta mais uns pontos Uns pontos chaves né Falta o piso Temos que dar uma baixadinha Aqui Deu uma subidinha Como que eu sei Onde eu tenho que colocar os ossos Pessoal É Eu comprei um livro de animação Cento e poucos conto Acho que aqui eu tenho que subir de trás Vamos ver Só que na parte Na perna branca Tem que baixar mais E Agora Eu vou começar a fazer um negócio aqui Bônus dinâmico Bônus dinâmico Bônus dinâmico Dinâmico O que é bônus dinâmico? Toda vez que o osso mestre mexer Essas partes vão mexer junto Olha o cabelinho E as orelhas Então assim a gente fez Nossa vaca da cara branca Ou boi da cara preta Tanto faz que vocês podem escolher Agora eu vou mexer um pouquinho a cabeça A cabeça dela Só que vai fazer uma bagunça Porque ó Como eu mexer aqui o cabelo E o resto Automaticamente vai mexer também Falta piscar Falta mexer a boca Essa parte eu não fiz É só um desenho rápido Que eu mostrei pra vocês Beleza? E se você gostou desse vídeo Não se esqueça de se inscrever Deixar seu like E não perder todos os nossos vídeos Aqui no canal Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau